Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar a história de um paciente que eu atendi há cerca de 10 anos atrás e ele me procurou naquela ocasião, pois ele apresentava algumas pequenas verrugas na região genital e ele sabia que essas verrugas se tratavam do famoso HPV. Muitas pessoas têm esse vírus e ele é contraído através da relação sexual e ele manifesta os seus sintomas através do aparecimento de verrugas. Esse paciente, naquela ocasião, ele me procurou com essas verrugas genitais querendo eliminá-las. Ele era um paciente homossexual, tinha o seu parceiro fixo, mas antes desse parceiro já havia tido contato com outros parceiros também. E ele estava muito preocupado porque o parceiro estava incomodado com aquela verruga e ele desejava eliminar a verruga. Bom, o que eu quero te passar? Na consulta urológica, quando o paciente nos procura com verrugas genitais, ele é classificado como portador de doenças sexualmente transmissíveis. E a verruga genital é uma lesão que nós vemos, nós observamos a verruga. E eu te pergunto, e aquelas doenças que nós não vemos, como a hepatite B, a hepatite C e o próprio HIV? Exato, foi o que aconteceu com esse paciente. Quando ele me procurou com as verrugas genitais, solicitei a ele uma bateria de exames sorológicos. São exames que nós fazemos no sangue depois da consulta. E ele me trouxe um resultado HIV positivo. Pois é, ele sabia que tinha o HPV e não sabia que tinha o HIV oculto. É um paciente que não fazia exames de rotina e descobriu-se um HIV através de uma verruga genital que ele não tinha ideia. Para ele, parecia ser uma alteração simples, mas que se mostrou um HIV, ok? Então, pessoal, procure sempre o seu médico para poder fazer exames de rotina, de preventivo, para que você fique tranquilo com a sua saúde e a do seu parceiro também, ok? Esse paciente foi encaminhado para um serviço de um hospital público. Na época, eu tinha algum vínculo com esse hospital e o paciente foi abrigado nessa unidade e desde então faz o tratamento do HIV e de outras lesões também que ele apresentava. Certo? Forte abraço a todos. Até logo!